Oi, Rosa. Me ouve? Eu te ouço. Você me ouve? Sim. Agora você consegue me ver? Não, mas não tem problema. Ah, que pena. Ainda bem que eu te vejo, né? Olha, tem um monte de gente legal entrando. Joyce entrou aqui, a Pathy Barreira. Tá vendo? Wesley. Muito bom. Lore. Bem-vindos, bem-vindas. Lua, querida. Marina Serrano. Um monte de gente bacana que veio te ver. Thaís. Boa. Olha, Joyce. Olha, Joyce. Boa noite, Maria Mari. Vamos. Gereia. Entrou. Gereia é um grupo de educação infantil. Coordenado pela minha querida Débora. Uma parceira incrível de Lauro de Freitas. Me ensinou muito sobre educação infantil. Bem-vinda, querida Suzana, Mitchell, amores meus, Cláudia, Liz Alves, Lu Alves, Alessandra, pessoal entrando, Rosa. Vieram todos para a gente. Vamos lá. Dois minutinhos para a gente dar início, né? Até para que a gente cumpriu o nosso horário combinado. Oi, Erika. Beijos, querida. Minha dinda. Gente, boa. Pri, que bom que você veio. Bem-vinda, Pri. Todos nos ouvem. Dá um ok aí para a gente, só para saber se está tudo bem. Anusca, querida. Bem-vinda. Gente, se eu não citar todos os nomes é porque passa muito rápido. Eu não consigo ouvir, viu? Não consigo ver. Mas eu sei que tem muita gente aqui, querida, parceiras minhas, parceiras de Rosaura, admiradoras de Rosaura, assim como eu, Janaína e outros tantos que estão aqui para apoiar o nosso trabalho. Ninguém mais, ninguém menos que Rosaura, porque é uma subidade nessa área mesmo. Vai, senhor. Vai ser bem potente essa noite, viu? Verdade. Professora Rosaura é uma referência, Débora. Um minutinho só, tá? Rosa, aqui é para que as pessoas poderem ir entrando. Já, ser querida, bem-vinda. Enviaram a solicitação para o pessoal, viu? Alguém tem um segundo. Não tem nada aí. Tá. Cláudia. 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 Tem uma galera aqui da Unicamp, viu? Representantes. Edna, querida. Elan, espeque. Rafa, nosso parceiro, nosso designer maravilhoso. Bia. Acho que é Maria Aparecida, né? Não consigo ver todo mundo. Muitos professores, muita gente bacana. Nádia, querida, entrou também. Então, gente, eu vou começando aqui, né? Para que a gente possa cumprir nosso tempo de live. Até porque entendemos que é um presente ter Rosaura aqui com a gente. E antes de eu passar a palavra para a nossa querida, que é quem vai discutir os desafios da alfabetização inicial nos tempos de hoje, eu queria agradecer a presença de vocês, sei que vocês estão aqui por nos conhecer, por conhecer o nosso trabalho, dizer que hoje é uma alegria muito grande a presença dos colegas, dos amigos. Boa noite, boa noite, Aline. E eu queria dizer que eu sou Nânia Oliveira, professora, formadora de professores dos anos iniciais, estudante, pesquisadora nessa área de alfabetização. Sou a colaboradora da Virtua, que é uma consultoria educacional composta por mulheres incríveis, professoras também, coordenadoras, gestoras, mestres e doutoras, com ampla experiência no nosso meio educacional. Queria apresentar um pouquinho para vocês da Virtua e dizer assim, que a nossa empresa, os seus princípios, ela propõe um trabalho com a rede colaborativa de aprendizagem, provocando sempre aquilo que a gente acredita, ação, reflexão e ação das práticas docentes, de coordenadores, professores, estudantes e profissionais de educação de um modo em geral. Para entrar em contato conosco, acesse o nosso link lá na bio e venha conhecer um pouquinho desse trabalho que a gente desenvolve. Quero dizer, Rosa, que você, a nossa madrinha de sempre, em todos os processos, em todos os trabalhos que a gente faz, você está sempre presente, o seu nome é citado, o tempo inteiro que você escreve, dialoga muito com aquilo que a gente pensa e acredita. E aí eu aproveito nesse encontro de hoje, né, para dizer que, Rosa, para mim, para muitos, mas a nossa querida professora doutora Rosaura Soligo, aquela professora, né, que foi lá puxando a sala de aula, entende que espaço é esse, mestre, a doutora pela Unicamp, formadora de professores, hoje diretora, uma das diretoras da Rede Latino... Rede Latino de... Rede... Eita! Rede, me ajude aí, Rosa. A Rede Latino de Alphabetização. A Alphabetização, também composta por mulheres incríveis, a exemplo dela, né, e principalmente, né, Rosa, chega a nós, professores alfabetizadoras, por ter sido uma das organizadoras e das escritoras do PROFA, que é o Programa de Formação de Professores Alphabetizadores do MEC, o que aconteceu há anos atrás, mas nunca foi tão atual, não é verdade, Rosa? Então, eu queria apresentar a vocês, essa professora maravilhosa, minha Rosa, muito bem-vinda, virtua, em nome da virtua, eu quero agradecer a sua presença e deixar esse momento para você abrir os nossos trabalhos. Um beijo, minha querida, você sabe que eu te amo. Muito obrigada, Nani, é uma ligada aqui com você, nesse primeiro evento, nessa modalidade da virtua, a quem eu também agradeço muito, né, pela possibilidade desse diálogo, e dizer também que eu sinto que Nani e eu temos uma química pedagógica muito poderosa, então espero que isso ajude nesse momento de reflexão, que é muito curtinho, né, porque é uma hora apenas, e por essa razão nós vamos disponibilizar três textos para vocês, que permitem aprofundar alguns dos temas que, nesse tempo curto, a gente consegue tocar apenas de passagem, né. Então, muito obrigada, a virtua, muito obrigada, a Nani, por estar aqui comigo, espero que a gente, com a nossa química pedagógica, possa, de fato, fazer a noite, nesse momento, ser interessante para as pessoas que aqui estão nos acompanhando. Obrigada pela presença de todos também. Nós é que agradecemos, viu, Rosa, ouvir você falar, aquieta os nossos corações. E por que a gente não escolhe esse tema, em falar de alfabetização inicial, que é algo que está, é uma das maiores preocupações de todas as redes, né, os resultados estão aí, provando isso, e mesmo depois de tantos anos, né, exemplo desse programa do MEC, que você foi coordenadora, eu queria que você dissesse um pouquinho para a gente, né, quando falamos de alfabetização inicial, estamos falando exatamente de que? Então, isso é algo que parece, lugar comum, né, parece uma coisa já dita de muito tempo, mas não é bem assim, né. Quando a gente considera que a alfabetização inicial é, para o estudante, né, para a criança ou jovem ou adulto, se for o caso de EJA, é o processo de aprendizagem das práticas de leitura escrita, de aprendizagem inicial das práticas de leitura escrita, e do ponto de vista pedagógico, a alfabetização inicial é, então, o ensino dessas práticas sociais de leitura escrita, nós não estamos falando do ensino do A, E, O, U, nem do Lá, Lé, Lí, Ló, Lú, nem do Bá, Bebí, Bó, Bú, nós estamos falando de uma coisa muito mais importante, muito mais complexa, e que demanda dos professores alfabetizadores muito mais conhecimento para poder oferecer essas práticas aos alunos, sejam eles crianças ou jovens e adultos, né. Então, o que hoje a gente chama de alfabetização inicial é esse processo de ingresso dos alunos nas culturas do escrito, para que eles possam se tornar usuários da leitura e da escrita desde o início do processo de alfabetização. Então, a ideia não é aprender o A, E, O, U, e as famílias silábicas e os sons das letras para depois fazer o uso desse conhecimento em práticas de leitura escrita. Não, é aprender tudo o que tem a ver com a língua nas práticas de uso da língua em situações sociais reais de leitura escrita, que, em sendo a escola, é uma imitação da vida, né. Então, o desafio, no caso da alfabetização inicial, é trazer para dentro da prática pedagógica as situações de leitura escrita, tais como acontecem na vida, né. Então, os meninos vão aprender a ler lendo textos, vão aprender a escrever escrevendo textos. Quais que é texto? Não, os textos que são acessíveis e possíveis das crianças lerem quando estão se alfabetizando, né. Então, quando falamos de alfabetização inicial, estamos falando da inserção de meninos e meninas nas culturas do escrito, nas situações de uso da leitura escrita desde o início, né. Então, se a gente for ver como que as crianças vão aprendendo nossos filhos, sobrinhos, afiliados, né. Como é que vão aprendendo a ler e escrever mais ou menos de forma espontânea no contexto da família, a gente vai vendo que isso acontece sempre em situações de uso, né. Então, como é que escreve meu nome, como é que escreve seu nome, se é uma situação de uso da escrita, numa situação de produção, no caso, da escrita do nome, né. Ou leia para mim isso daqui, para que eu possa saber o que está escrito. É uma situação de leitura que é proposta para que as crianças pequenas possam desvendar esse mundo todo da escrita e se inserir nessa comunidade dos que já leem e dos que já escrevem, né. Então, quando a gente fala de inserção nas culturas do escrito, é inserção das crianças, se forem crianças, dos jovens e adultos, se forem estudantes da EJA, nas comunidades de leitores e escritores que existem no mundo. É disso que nós estamos falando. Então, aprender o som das letras, aprender o nome das letras, aprender a relação entre sons e letras é uma parte desse processo muito maior, muito mais complexo de uso da linguagem para ler e escrever. Então, acho que isso para começar é o que eu diria. É isso, Rosa. E tudo que você vem trazendo, você já vem trazendo já tem mais de 40 anos, né. Então, porque tendo que ser passado 45 anos na educação, você continua se ocupando da alfabetização inicial. Então... Um beijo, querida, um beijo. Um motivo que me toca sensivelmente é o fato de que nós temos no Brasil hoje 10 milhões de analfabetos, né. Então, como abandonar esse tema da alfabetização se nós temos num país como o nosso tantas pessoas, né, 10 milhões de pessoas, é muita gente que não consegue ler e escrever e que vive num mundo de leitura e de escrita. É uma situação de humilhação muito... muito intensa essa, né, de você viver num mundo da escrita e da leitura em que as pessoas consomem a escrita e a leitura de maneira natural e você, analfabeto, não, né. É a mesma coisa quando a gente vai num país de uma língua que não domina. Você não consegue fazer uma compra no mercado porque você não sabe como é que você faz escolhas ali, né. Você não sabe que condução você toma. A gente pensa por que essas pessoas que não são alfabetizadas conseguem encontrar estratégias, né. Então, vai pelo número do ônibus, vai pelo desenho que tem na embalagem. A gente fica pensando que, ok, é razoável. Mas não é razoável, né. 10 milhões de analfabetos é uma vergonha. Uma vergonha nacional. Então, esse é um motivo de eu já ser uma senhora aposentada e estar aqui ainda falando de alfabetização depois de 45 anos, quando eu ingressei mocinha lá na escola pública estadual, aqui no caso de São Paulo, né. Então, essa é uma razão. A outra razão é que a gente tem muitos problemas hoje que talvez não tivesse na mesma intensidade algum tempo depois, né. Então, nós temos muitos professores alfabetizadores que chegam para trabalhar nas escolas com uma formação insuficiente dos seus cursos de formação, muitas vezes hoje, à distância, né. E que não tem ainda o repertório de conhecimento necessário para ensinar os alunos de uma maneira eficaz. E nem sempre encontram nas escolas as melhores condições. Então, um grupo de profissionais que funciona como uma comunidade de aprendizagem, um coordenador pedagógico que funciona como um parceiro experiente que vai ajudando a encontrar caminhos para oferecer as melhores práticas pedagógicas para as crianças e os adultos e adolescentes também. Então, o que ocorre? Muitos desses nossos colegas professores que não conseguem encontrar as vias melhores para poder oferecer a alfabetização que tenha resultados com os seus estudantes, diante da pressão por resultado que tem e que é intensa, vão aos sites que vendem, assim, em 12 parcelas, um curso milagroso, né. E, às vezes, até em situações de acesso gratuito a atividades que, supostamente, seriam boas atividades para os alunos. E isso é eficaz, não ajuda os alunos, porque sequer são essas situações a que eu me referi anteriormente de alfabetização inicial. Não são situações para inserir os meninos e meninas nas culturas do escrito, nas situações de leitura tais como elas aparecem na vida, né. Então, a gente tem que cercar por muitos lados, fazer muitas atividades como essa que estamos fazendo aqui, muitos grupos de formação continuada, muita circulação de informação de boa qualidade, programas bem elaborados para que os nossos professores possam se tornar cada vez mais capazes de fazer aquilo que eles gostariam de fazer bem, que é ensinar, ler e escrever a todos, né. E eu falo muito também, olhando para a minha própria experiência, eu fui uma professora que ingressou, tendo feito um curso de psicologia, tendo um curso de magistério, e eu não sabia alfabetizar. Eu não tinha aprendido isso nem na faculdade, nem no curso de ensino médio, e sequer também na faculdade de psicologia, né. Então, isso faz com que eu me sinta identificada com muitos professores que não conseguem encontrar os melhores caminhos e que precisam do apoio de colegas que já têm mais experiência, de gestores das escolas que possam trazer situações de formação que ajudem a todos encontrarem essas melhores situações para oferecer aos estudantes, né. Então, isso é uma outra razão que me faz não largar o osso, como se diz, né. A quantidade absurda de analfabetos, um fracasso escolar, como você citou, Nani, muito vergonhoso para nós, e eu entendo que o fracasso escolar é um fracasso da escola, não é um fracasso do aluno, né, porque o papel da escola é promover o sucesso na aprendizagem, o êxito, né. E também o fato de que hoje a gente tem muitos mercadores vendendo e até dando de presente, como um chamariz, atividades e cursinhos que prometem o que não serão capazes de cumprir, né. É esse o fato. Alfabetizar em dois dias, eu já vi. Deixe seu aluno se tornar silábico em não sei quanto tempo, alfabético, quer dizer, são coisas absurdas que para um professor que não tem experiência, não tem repertório, não aprendeu muito bem na faculdade, como é que ele poderia lidar com isso, parece interessante, por que não, né. Então, a gente tem que combater isso de forma bastante contundente, eu acho. E eu fico pensando, Rosa, que precisamos de muitas rosauras, né, para tirar a gente dos poços, né, das águas que vão nos afogando, porque foi o que você fez comigo, né, me tirou me afogando da água. Então, eu, em função disso, eu venho estudando ao longo desse tempo que nós temos juntas para colaborar com os meus colegas também, né, nesse processo de alfabetização das crianças, porque eu entendo que quando elas estiverem garantindo esse processo, tudo vem com muita tranquilidade, né. Sim. Eu queria aproveitar para agradecer aqui o carinho das pessoas, né, em seu nome, Rosa. O coletivo faz a diferença, né, entrou aqui falando, queria agradecer a presença de Lívia, Rezende, nossa querida, Tereza, Rabelo, são pessoas que aqui estão, né, necessárias, que nos movem para que a gente dê continuidade a esse processo. Nisse e outros tantos que estão aqui buscando hoje aprender com você, né, ouviu de um colega hoje, não, e eu li o texto da Rosara, afinal, que informa quem, e ela dizia, eu preciso ler mais sobre Rosara. Então, é sobre isso, né, mas os desafios mudaram com o tempo, Rosa. O que é que é diferente hoje? Então, eu acho que o que é diferente tem a ver com isso que a gente está falando, né, nós temos, nós temos alunos que nem sempre apresentam o conhecimento esperado, né, aquele tão sonhado conhecimento que se imagina que o aluno deveria já chegar com ele na escola, esse aluno, em boa parte das escolas, com o conhecimento esperado pela escola, não existe. É um aluno que precisa de muita ajuda, de vir sendo trazido pela mão, né, para uma situação de não conhecimento dessas práticas de leitura escrita para uma situação de ir conhecendo aos poucos com a ajuda dos seus professores, né. Então, acho que um desafio tem a ver com o fato de que hoje há uma pressão grande por resultados, mas nem sempre existe a contrapartida das instituições para criar as melhores condições para que os professores encontrem caminhos para que apresentem esses resultados, né, que tanto se espera. E como eu disse, quanto maior a pressão, mais os professores que querem que seus alunos tenham êxito vão buscar em sites e em lugares que não vão encontrar, né, e ficam em uma situação enganosa ali de buscar essas coisas. Acho que tem também o fato de que, então, tem uma expectativa em relação ao conhecimento dos alunos que não não se cumpre, né, porque boa parte deles chega na escola com conhecimento aquém do esperado, é o conhecimento possível para eles, mas é aquém do esperado pela escola, né, então, esse é um problema. Outro problema que acho que é, a gente pode considerar um desafio, é isso de faltar os recursos para poder oferecer as melhores práticas, né, então, o que que é alfabetizar de outra maneira que não do jeito velho, nas velhas práticas da velha escola, né, que ensinava começando pelo A.I.O.U e ia embora com as famílias silábicas, achando que desse jeito estava tudo bem, né, hoje nós já temos um conhecimento disponível, conhecimento científico, que mostra que não vai ser esse o melhor caminho, né, então, é desafiador para os professores saberem que há um conhecimento disponível que talvez eles não tiveram ainda a chance de acessar, de ter oportunidade de lidar com ele de uma maneira a convertê-lo em prática pedagógica adequada, né, acho que há também nas escolas poucos grupos de educadores que se constituam em comunidades de aprendizagem, onde uns ajudam os outros, onde há uma solidariedade para que os professores mais experientes na profissão possam ajudar os que chegam, eu sinto que as escolas muitas vezes são lugares de cada um fazendo o seu trabalho, né, e diante dos desafios que a gente tem, nós precisamos ninguém soltar a mão de ninguém, todos juntos, um apoiando o outro, né, para que esses desafios possam ser progressivamente desconstruídos, superados, minimizados, enfim, né, então, acho que nós temos que oferecer situações para os professores, para que eles possam aprender cada vez mais a ensinar os nossos meninos e meninas das escolas, né, os meninos e meninas merecem isso, os professores merecem isso, e, lamentavelmente, nem sempre as instituições que formam professores oferecem esse tipo de conhecimento didático e outros conhecimentos sobre o processo de aprendizagem que podem vir a ajudá-los no planejamento de boas práticas, né? É verdade, trabalhar com boas práticas exige da gente estudar, a Maristela traz aí que a gente precisa sair do senso comum e estudar muito, né, para ajudar as crianças que mais precisam, inclusive. E aí você toca num ponto, Rosa, que eu acho que é o divisor de águas desse processo, que é a contribuição da nossa professora, doutora Emília Ferreiro, né? Então, qual a real contribuição da doutora Emília Ferreiro para a alfabetização inicial e por que alguns acham tão importante e outros questionam o conhecimento produzido por ela? Então, essa é uma pergunta boa, porque assim, a doutora Emília Ferreiro, que lamentavelmente se foi, né, não está mais conosco, mas que nos trouxe muitas contribuições, ela, na verdade, fez uma pesquisa que mostrou que os alunos que não são alfabetizados ainda, as crianças, né, que não são alfabetizadas ainda, pensam sobre a escrita, então, ela foi entrevistando e perguntando, ah, por que isso, por que aquilo, o que você acha disso, o que você acha daquilo, então, ela e sua equipe grandiosa entrevistaram muitas crianças de diferentes lugares e chegaram a conclusões, isso nos anos 70, 80, que foram, assim, bombásticas, né, então, quem acompanhou tudo isso, diz que isso provocou uma mudança de paradigma, que nunca mais se pode continuar pensando o que se pensava até então, depois do conhecimento científico disponibilizado por ela. Uma das hipóteses das crianças que mais me deixou, assim, intrigada, né, que me fez, abriu um caminho, assim, um caminho se descortinou para mim depois que eu entendi isso, é que, assim, a maioria das crianças, vejam vocês, acredita que para alguma coisa ser lida, precisa ter, em média, três letras. Então, tem crianças que têm uma exigência de quatro letras para algo ser lido e tem crianças que têm aceitam duas, mas, em geral, é três o número de letras que as crianças acham que precisa ter algo para que possa ser lido. E vejam vocês, por onde os métodos de alfabetização começam o processo? Pelo A, E, E, U, que é uma letra. Então, saber que as crianças acham que uma letra só não dá para ler é algo que nos faz repensar, ou pelo menos deveria, comigo fez, repensar completamente a prática pedagógica para alfabetizar. não se pode começar pelo A, U, ou fazendo treino de sons das letras sozinhas, descontextualizadas. Por quê? Porque tem um conhecimento comprovado que mostra que as crianças têm um estranhamento em relação a isso. Então, como é que nós vamos começar a ensinar justamente por aquilo que as crianças acham que não dá para ler? Vai ensinar justamente a ler. tem inúmeras hipóteses que foram identificadas pelo que as crianças iam dizendo sobre a escrita, mas essa é a que mais me chamou atenção, porque na época eu ensinava com sílabas simples. E eu achava que aquilo, como eu me inspirava no método Paulo Freire, ou que eu entendia que era o método Paulo Freire na época, eu achava que aquilo era significativo para as crianças. não foi minha surpresa quando eu descobri que aquilo era algo que as crianças tinham estranhamento, achavam que não era possível ler. E aí, conforme eu ia estudando as coisas que foram sendo trazidas pela pesquisa da Emília, eu ia lá checar com os meus alunos da escola pública, perguntar para eles determinadas coisas para ver o que eles diziam. e eles diziam a mesma coisa que ela tinha constatado na pesquisa. Então, eu, por exemplo, sou das que amam, porque eu penso assim, é um conhecimento que não é um conhecimento para o ensino, mas que é um conhecimento sobre o processo de aprendizagem que nos faz, nós educadores comprometidos em oferecer as melhores práticas pedagógicas, nos faz esse conhecimento e buscar as melhores práticas pedagógicas, a partir do que sabemos sobre a aprendizagem. Então, Emília não inventou o método, Emília não inventou propostas de alfabetizar, Emília trouxe um conhecimento científico que mostra como se aprende. Bom, se se aprende dessa maneira, então, como vamos ensinar? que é o desafio que a gente está enfrentando desde os anos 70, 80, pensando quais são as melhores práticas para ensinar. E chegamos à conclusão nesse processo aí, que tem um percurso de muitas décadas, que o que se ensina na alfabetização são as práticas de leitura escrita, não é o A.I.O. Então, estamos a duras penas consolidando práticas alfabetizadoras que são práticas que levam em conta esse conhecimento por ela e por sua equipe. Agora, por que que tem gente que odeia, que acha absurdo, que despreza, fala mal? Por isso, né? Porque é preciso de outras práticas. Então, os vendedores de cursinhos rápidos, os vendedores de materiais milagrosos, serão saber que estão vendendo algo que não funciona, porque o que funciona é o que os professores a duras penas nessas décadas têm procurado produzir a partir do conhecimento que foram tendo acesso sobre não só o que Emília e sua equipe trouxeram, mas outros pesquisadores que a partir daí foram investigando outras partes do conhecimento, como é que os meninos aprendem ortografia, como que os meninos aprendem a produzir texto, como muitas coisas. Então, está cheio de gente por aí fazendo pesquisas bacanas que nós, professores, precisamos conhecer, aprender, compartilhar, circular entre nós. Então, é isso. Um dá e o outro os odeia. Eu amo pensar que produzir textos para as crianças ainda não alfabetizadas tem uma potência nessa proposta que é incrível e a gente precisa realmente experimentar para entender o que funciona e essa é uma prática que atentivamente funciona. E aí, ouvindo você falar, fiquei pensando aqui que você sempre repete uma frase de um antigo pensador que diz assim, de cada um conforme suas capacidades a cada um conforme suas necessidades e diz que tudo isso tem a ver com a vida inclusive com a alfabetização inicial. Por que isso tem a ver com esse processo? Então, Nani, um dos textos inclusive que vai ser disponibilizado trata disso, dessa frase que eu tanto repito e que eu acho que ela é emblemática do que que é uma proposta que se pretende uma resposta àquilo que a realidade demanda. Então, se nós sabemos como é que os alunos pensam sobre a escrita, quais são as suas hipóteses, que suposições eles fazem, nós sabemos que necessidades de aprendizagem eles têm, né? Nós que eu digo, nós professores que temos, educadores, não só professores, que temos estudado tanto a tanto tempo. Então, o que nós temos a oferecer para eles tem que responder as suas necessidades e tem que considerar as suas capacidades. Essa ideia é belíssima, por isso que eu vivo repetindo, né? Porque você atender a necessidade de aprendizagem de uma criança é o critério de qualidade de uma proposta pedagógica, né? Quer dizer, você sabe que uma criança ainda não entendeu uma determinada coisa. Então, você não vai propor aquilo que ela não entende, você vai propor aquilo que problematiza suas hipóteses para que ela possa, então, ir se sentindo desafiada e progressivamente encontrando formas de construir progressivamente o seu conhecimento, né? Isso é belíssimo, e isso é a coisa mais difícil de fazer na escola. Por quê? Porque o modelo da velha escola é o modelo de implantar práticas na realidade. Então, tem esse método, vai lá e implanta em todas as salas de aula igualmente. Sim, mas os alunos têm ideias diferentes sobre a escrita nas diferentes salas de aula, até mesmo numa sala, numa mesma sala de aula, né? Então, como que vai oferecer a mesma coisa para todos, no mesmo tempo, exigindo as mesmas atitudes, os mesmos procedimentos deles, fazendo uma intervenção igual para todos? Isso não existe, né? Então, essa ideia de ajustar as propostas à realidade da turma, ao conhecimento prévio dos alunos, ela é uma ideia fundamental, né? E a gente precisa, na sala de aula, criar um ambiente alfabetizador, que é um ambiente com muitos materiais, em que os alunos possam fazer uso e que o adulto também, o professor dessas classes, né? Dessas turmas, possa fazer bom uso desses materiais junto com os alunos, né? para que as suas necessidades e possibilidades possam ir mudando de patamar, né? Então, ter revistas, ter livros, ter gibis, ter cartazes, um mundo de escrita e também propostas de uso desse material em aquilo que a gente chama de situações habituais de leitura escrita, né? Então, fazer calendários, fazer listas de nomes da turma, né? Separar meninos e meninas, fazer crachás, nomear os materiais da turma, fazer bilhetes coletivamente para enviar para casa. Isso, por exemplo, quando eu era professora alfabetizadora, no início, eu fazia tudo. Depois que eu fui ter esse entendimento que tinha que aproveitar as situações do cotidiano para que os meninos e meninas pudessem ir entendendo o que é que eles podiam fazer, aí os bilhetes passaram a ser coletivamente produzidos, né? Os cartazes passaram a ser coletivamente produzidos. Então, há um protagonismo das crianças quando a gente entende que não somos nós a fazer para elas, mas nós a fazer com elas no sentido de dar bom uso para os materiais que se têm disponíveis ali ou na sala de aula ou na escola, em outros espaços também, e fazendo esse movimento de inserção nas culturas de escrito, nas práticas de leitura dos materiais disponíveis, ler diariamente para as crianças para que elas possam aprender sobre as histórias, os conteúdos que as histórias trazem, mesmo que não saibam ainda ler por si mesmas, elas vão ler através do professor, elas vão aprender a produzir textos, vão tendo repertório daquilo que são os conteúdos dos textos pela possibilidade de escuta de textos lidos pelos professores, ainda faz sempre uma continha que é assim, se a gente tem 200 dias motivos e ler diariamente para as crianças um bom texto literário ou um texto não literário, os textos informativos, enfim, depois de um ano eles terão tido acesso a 200 bons textos, se tiver passado dois anos eles terão tido acesso a 400 textos, vamos supor que 30% desses textos sejam repetidos, porque as crianças pedem para que releiam e quem é professor sabe o quanto que isso ocorre, né, então, em vez de 400 textos, vai ter 300 e pouco, até o quinto ano, de primeiro ou quinto ano, vai ter uma quantidade absurda de experiências dos alunos com a escuta de bons textos escolhidos a dedo pelos seus professores, pelas suas professoras, né, isso é atender as necessidades dessas crianças, que muitas vezes não tem livros em casa, não tem pais que leem, nem nada disso, então, elas têm essa necessidade de ter um repertório construído a partir daquilo que a escola oferece, né, muitos educadores achavam antigamente, ainda hoje, acham que primeiro é preciso saber ler e escrever para depois ler e escrever, não, é junto, né, é lendo o que se aprende ler, escrevendo o que se aprende escrever, e também através do professor, né, quando se produz texto para o professor seu escriba, se é aquele que vai registrar, porque a turma ainda não consegue, mas produziram o texto coletivamente, por exemplo, é o professor que lê para os alunos porque eles ainda não sabem ler, né, então tudo isso é de uma importância grandiosa, muitas vezes quando eu comecei a dar aula lá nos anos 70, meus colegas professores achavam que a gente devia ler para os alunos quando chovia, quando vinha pouca criança para a escola, ou naquela hora de esperar os pais, né, que estão atrasados, enfim, e não, a leitura tem que ocupar o horário nobre da aula, né, para que todos vejam a importância que isso tem, então, no meu entendimento, Nani, isso é atender as necessidades e responder, aí, demandar dos alunos aquilo que são as suas possibilidades, né, então, por isso que eu vivo retentindo a mesma coisa, acredito muito nisso. A gente tem dito muito que ler todos os dias é inegociável, né? Verdade. Crianças aprendam a partir de nós desenvolver comportamentos leitores e escrever também em algum momento do dia algo que seja significativo, também para aprender a desenvolver comportamentos escritores, a gente tem repetido isso constantemente. Eu tenho uma última pergunta, mais antes. Eu ouvi uma vez de uma educadora baiana, a Nanda Leturiondo, ela falou um negócio sensacional uma vez, que quando alguém escolhe um texto, né, ensaia a leitura e depois lê para um grupo, seja de criança ou na formação professores, isso funciona como um presente, é afetivo, né? É importante a gente ter essa dimensão. E assim, eu estou vendo alguns comentários aqui, né, de pessoas falando, ah, leituras de leitos também são importantes, mas eu fico observando que quando a gente faz uma leitura para a criança, a gente tem um preconceito de que as crianças por que não leem isso? Porque a gente não pode ler textos grandes, ah, é muito grande, né? Elas não podem. Então, há muitos tipos de leitura e você tem um quadro que você desenvolveu com a Patrícia Barreto, que eu acho fantástico, se você puder disponibilizar também aí para a gente, onde você vai abordando os tipos de leitura, né? A leitura compartilhada, colaborativa, a leitura de leite, quais tipos de possibilidades existem a partir dessas leituras, isso é riquíssimo, para que nós, professores, possamos entender de que mesmo sem ler e escrever, as crianças precisam ter acesso, né? Tem direito, mais do que precisa, ter direito a acesso a essa leitura escrita, porque é isso que a gente vê nos livros, a gente não vê a E.I.O.U., a gente não vê o A.V.I.B.O.U., a gente vê as palavras, os textos, escritos, e é essa realidade que a gente precisa apresentar às nossas crianças, até para quando elas fizerem lá, as tais avaliações externas, elas possam garantir isso de uma maneira muito, muito tranquila, elas vão ter tido tanto acesso a tantos textos durante cinco anos, como você coloca aí, que elas não vão ter dificuldade de olhar para um texto e fazer qualquer tipo de inferência, de antecipação, de escrita, de produzir esse escrito. Precisamos autorizar urgentemente as nossas crianças a ler e escrever, ainda que elas não saibam ler e escrever. Verdade. E antes de eu te fazer a última pergunta, surgiram duas perguntas aqui, porque tem muito a ver com o que você trouxe, sobre agrupamentos produtivos, né? E aí as pessoas querem saber como é que trabalha essa questão de uma diversidade na sala de aula, como realizar bons agrupamentos produtivos. Você poderia dividir com a gente essa proposta? Sim, na verdade, eu ouço dos professores alfabetizadores nos grupos de formação que eu faço já há muito tempo, que o que é mais difícil quando a gente está nesse movimento de conhecer esse mundo de informações novas sobre os processos de aprendizagem, as propostas didáticas e tudo mais, que o que é mais difícil é planejar propostas desafiadoras para todos e agrupamentos e agrupamentos produtivos para potencializar a aprendizagem das crianças que estão ali agrupadas e que espera se umas ajudem as outras, né? Para propor agrupamentos produtivos, os professores precisam ser bem sabidos do que as crianças sabem. porque, assim, se for um agrupamento produtivo para fazer um trabalho de arte lá no mural do pátio, não precisa grandes critérios, é afinidade. Criança que se dá bem com a outra, trabalha bem junto, bota lá para trabalhar junto, vai fazer um desenho, uma pintura, o que for. mas, quando se trata do processo de aprendizagem, é preciso colocar crianças que possam trabalhar bem, não só porque se afinam, mas porque têm conhecimentos que o de um contribui com o do outro, né? Antigamente, se tinha uma ideia de que agrupamento produtivo era colocar o menino mais sabido com o menino menos sabido, porque o menino mais sabido ia ensinar para o menos sabido, mas isso não é agrupamento produtivo, né? Isso é colocar o mais sabido no lugar de um professorzinho, digamos, do menos sabido, né? Os agrupamentos produtivos, eles precisam ser pensados a partir do conhecimento prévio que as crianças têm para saber o que é mais desafiador e como elas podem umas ajudarem as outras, né? Fazendo apresentando ideias que são diferentes da ideia que o outro tem, né? Então, por exemplo, colocar crianças que pensam que se escreve principalmente fazendo uso de vogais com crianças que pensam que se escreve principalmente fazendo uso de consoante para produzir junto pode dar ali uma briga boa, como a gente costuma dizer, porque um acha que é uma coisa que vai ser escrita ali, outro acha que é outra, né? Só que isso não é simples, é muito complexo, por isso que tem que ter esse espaço de produção ali, de propostas coletivamente na escola, de planejamento, daquilo que vai ser mais desafiador, inclusive do ponto de vista dos agrupamentos que vão ser propostos, não é fácil, quem pensa que é fácil não entendeu nada, né? Por isso que ser professor alfabetizador é desafiador, é uma das coisas mais difíceis e mais importantes, a meu ver, na docência. É verdade. A gente não vai conseguir responder todas as perguntas, mas nós vamos nos comprometer a ir respondendo ao longo da semana, no Instagram, com carrossel, nos posts, né? Na nossa página, para que as pessoas possam ir tirando dúvidas e colocando sugestões de textos para que elas possam ler e se aprimorar. Você traz algo muito significativo na sua fala e que nesse momento não está explícita, mais uma coisa que eu adoro que você fala que para você a Bíblia é o trabalho coletivo, né? Eu fico imaginando que se a gente quer agrupar as crianças para que elas aprendam, a gente também precisa se agrupar nas escolas para ajudar as crianças a aprender, né? Então, é nessa perspectiva que eu também acredito no processo, né? Que nós acreditamos nessa rede de colaborativa de aprendizagem que a gente tanto defende para que as crianças possam ter acesso a... Ainda que no seu tempo, né? Ou dentro do seu tempo ou cada vez mais cedo, quanto mais contato elas tiverem com essas possibilidades, mais fácil, mais rapidamente elas também estarão autônomas, além de escrever, que é o nosso sonho, né? Ver as nossas crianças além de escrever autonomamente, né? É isso que você fala que eu digo, eu disse hoje na Unicamp num evento, né? Que, assim, eu tenho uma religião na educação que se apoia em dois dogmas, trabalho coletivo e propostas compartilhadas. Para mim, a gente tem que sair da solidão, né? E ir para os espaços solidários de colaboração e tudo mais. Sair da condição de solitário para a condição de solidário, né? Que é fazendo aí um trocadilho, limitando a professora Idália Sachaves, que fala muito nesse trocadilho mesmo, né? As pessoas estão perguntando como é que a gente vai disponibilizar os textos, né? Então, quando a live vai ser salva, sim, está sendo gravada e nós vamos disponibilizar e abaixo nós vamos colocar um link para que vocês possam preencher, né? Um formulário e a gente poder enviar para vocês os textos e trocando, fazendo essa grande rede de apoio uns aos outros na medida do nosso possível e do possível de vocês também para que a gente possa ser um eterno virar assim, né? Alphabetizar, como o Rosa falou, não é fácil e a gente está o tempo todo aprendendo. Quanto mais a gente aprende, mais coisas a gente vai descobrindo o que precisa aprender, né? E aí, Rosa, eu queria encerrar o nosso momento que está tão gostoso, mas eu preciso, né? Dizendo o seguinte, né? Do lugar de quem se preocupa com alfabetização há mais de quatro décadas, tendo sido professora, coordenadora pedagógica, formadora e autora de materiais didáticos, que recomendações você daria para os professores que hoje atuam como alfabetizadores nas escolas? Bem, a primeira coisa que eu acho é que é preciso se juntar, né? sair dessa condição de solitário, lá eu com os meus botões e se juntar com outros e pensar junto e demandar o coordenador pedagógico da escola para ajudar nesse processo, porque uma das tarefas centrais do coordenador pedagógico é fazer a formação dos professores na unidade escolar, ou se não fizer ele próprio, se responsabilizar por trazer gente para fazer ou por fazer circular entre os professores os conhecimentos disponíveis ali, né? Então, eu acho que um professor alfabetizador precisa saber que ele precisa aprender sempre mais e muito, né? Não tem uma hora que a gente fala já aceitou, tudo, isso não existe, né? Então, precisa ter esse movimento de buscar estudar, de procurar ajuda, perguntar o que não sabe, eu tenho um site onde eu disponibilizo muitas produções que estão lá para quem quiser, né? Então, também pode se disponibilizar o link do meu site, Nani, porque quem quiser pode ir lá, tem coisa sobre alfabetização, sobre formação, sobre pesquisa, sobre narrativa, muitas coisas. E assim, tudo que eu faço eu disponibilizo que eu acho que é tão duro a gente andar sozinho em busca do conhecimento que, tendo ajuda, né? Sabendo onde buscar, sabendo em que portas bater, a situação fica mais fácil, então, ninguém solta a mão de ninguém, porque as nossas crianças precisam e merecem. Você sabe que é a fé no meu coração, acho que a gente ainda vai estar muito próxima, quero agradecer a todo mundo e passar a palavra para você, agradecer e se despedir da gente também, concluir o que você estava dizendo. Te amo, obrigada a todos vocês, essa é a nossa primeira live, mas 14 de março a gente está de volta com a linha nascimento. Para você, Rosa. Um grande abraço para todos vocês, desejar que o ano letivo seja muito bom, que vocês consigam encontrar caminhos para os desafios que são diários, especialmente na escola pública, e que consigam ensinar muito os meninos e meninas das escolas, é isso.